O estrangimento também do meu pai, lá no bar, me pegar porque eu estava lá bêbado, não poderia sair com meus próprios pés. Ele prefere não ser identificado. Aos 31 anos, passa pelo segundo tratamento contra o AL. É na comunidade terapêutica Instituto Volta à Vida que o jovem passa por tratamento. Aqui eles são acompanhados por médicos, terapeutas ocupacionais e durante todo o dia realizam diferentes atividades. Dentre elas, orações e reuniões em grupo. Tudo para pôr um fim no vício do álcool e de outras drogas. Quando a pessoa chega à procura de ajuda, ela chega muitas das vezes perdida, confusa, assustada, com todos os seus valores deturpados, achando que a vida não tem mais sentido, mesmo a rodear de pessoas, a pessoa se sente só. Então, assim, a finalidade do tratamento é justamente não é só parar de beber, é parar de beber e viver com qualidade de vida. Balcão de um bar com música, cerveja, copo cheio. Um cenário facilmente encontrado por aí, o que desperta a curiosidade dos jovens. O problema é quando essa curiosidade vira dependência, causando, inclusive, muitos problemas no futuro. Segundo pesquisa divulgada pelo IBGE, cerca de 22% dos jovens piauienses com idade acima de 18 anos consomem bebidas alcoólicas com frequência. Com esses dados, o Piauí é o terceiro estado do Nordeste onde existem mais jovens que ingerem álcool uma ou mais vezes por semana, ficando atrás de Sergipe e Bahia. Números que preocupam especialistas, já que o álcool pode provocar hoje mais de 60 tipos de doenças e complicações ao organismo. As principais doenças são a gastrite, hepatite, pancreatite, cirrose alcoólica, a síndrome de dependência do álcool e diversos tipos de câncer que têm uma ligação com o consumo do álcool. Lembra do nosso personagem mostrado no começo da reportagem? Com três semanas de tratamento, novos sonhos apareceram. Desejos de transformação para ele e toda a família. Fazer a minha família feliz, que o que eu não fazia, né? Que agora eu vou tentar recuperar todos os amores que eles têm por mim e tentar fazê-los o máximo mais feliz do mundo.